Olá, seja bem-vindo à disciplina de regulamentação da profissão do aeronauta RPA. Estamos na quarta aula e essa aula, dando continuidade aos conceitos que a gente vem estudando, vai trazer os conceitos de limites de jornada, quais são os limites da jornada de trabalho, quais são os limites para as horas de voo e quais são os limites para o número de pousos que uma tripulação pode realizar. Então, vamos ao conteúdo da quarta aula de RPA. Bom, eu costumo brincar e dizer que tudo na vida tem limite até o trabalho. E aí esse limite vai ocorrer para a jornada de trabalho, conforme o próprio título da aula já disse, para as horas de voo e para o número de pousos. Então, nós temos limites específicos para a jornada de trabalho e aí você pode até entender como jornada de trabalho o trabalho que você tem que fazer durante um dia, tá? A jornada diária de trabalho. Então, pode entender assim, embora às vezes ela comece um dia e termine no outro, mas entenda o período de trabalho de um dia, as horas de voo e o número de pousos. Isso tudo aí a gente vai ter limite. Então, vamos começar pelo limite de jornada de trabalho. A jornada de trabalho, ela vai ter alguns tipos de limite. Ela tem um limite diário, que aí depende do tipo de tripulação. Dependendo da tripulação que você compõe, se ela é mínima, simples, composta ou de revezamento, existe um limite de trabalho diário. Existe um limite semanal e aí, independente da tripulação, são 44 horas de trabalho por semana, certo? Quanto eu posso trabalhar por semana? 44 horas, independente da tripulação que você compõe. E você tem um limite mensal de 176 horas por mês. Ou seja, somando tudo o que você faz num mês de trabalho, não pode superar 176 horas. Esses são os limites de trabalho, jornada de trabalho. Existe um limite por dia, depende da tripulação. Existe um limite por semana, que é fixo em 44 horas. E existe um limite mensal fixo em 176 horas. Aí cabe uma atenção aqui especial. O novo RBS-C117, que trata de sistema de gerenciamento de fadiga, ele abre a possibilidade de, mediante acordo trabalhista entre sindicato dos patrões, sindicato patronal, sindicato dos profissionais, sindicato dos aeronautas e o Ministério do Trabalho, ou IANA, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a Autoridade Aeronáutica, Esses limites podem ser mexidos, mas isso ainda está muito obscuro e não há ainda nenhum tipo de limite sendo alterado. De toda forma, serve o que está na lei. Como você vai fazer prova, vai fazer banca da ANAC, recomendo que você siga o que está previsto na lei. A despeito de saber que pode haver uma alteração para determinada classe, para determinada empresa, isso pode ocorrer. Mas os limites de lei não poderão ser desrespeitados, a despeito do controle que vai se fazer de fadiga, tá bom? Então, fique com esses números aqui. Ah, mas é porque eu ouvi dizer, eu estou dizendo porque eu ouvi dizer, ah, o RBS-C117 vai acabar com tudo isso. A lei é a lei, acabou de ser promulgada, né? Ela estabelece os limites. E aí o que vai ser negociado, vai ter que negociar com um parâmetro no que está previsto na lei. Tudo bem? Então, vamos em frente aí. Se alguém disser que o 117 vai acabar com tudo, não vai não. Não é a lei do fim do mundo, como algumas pessoas dizem, não. Jornada de trabalho, limite diário. E aí vamos para a lei, para ler o que está escrito lá. Diz o artigo 36, aos tripulantes de voo e de cabine, empregados no serviço aéreo, aí eu quero fazer uma observação. Eu estou falando do transporte aéreo regular de passageiros e cargas. Estou falando das empresas aéreas. Os tripulantes de táxi aéreo, os tripulantes de não regular, os tripulantes de transporte aéreo especializado, ambulância, agrícola, a legislação é essa também, só que são outros artigos. Eu vou trazer à tona os artigos que dizem respeito à maior demanda, ao maior volume, que é o pessoal da aviação comercial regular. Tranquilo? Ah, mas e o helicóptero? E o táxi aéreo? Aí precisa pegar a lei e dar uma olhada lá. Mas assim, o cerne do conceito é igual. O que vai variar são os valores lá. O que vai alterar são os valores. E aí o pessoal do helicóptero dá uma olhada lá o que a lei diz específica para eles. Tá bom? Nesse caso aqui eu estou falando de transporte aéreo regular, passageiros e cargas. 9 horas se integrante de tripulação mínima ou simples. Então, se você faz parte de uma tripulação mínima ou simples, tá aí no voo doméstico, né? São 9 horas de jornada de trabalho. Esse é seu limite. 12 horas se tripulação composta. Lembra que a tripulação composta só pode ser alterada até 3 horas da apresentação da tripulação original? É por causa disso. Veja a diferença de 12 para 9. São exatamente as 3 horas de limite na alteração. Então, 9 horas para tripulação simples ou mínima, 12 horas de jornada para a tripulação composta e 16 horas de jornada, bastante tempo de trabalho, 16 horas de jornada para uma tripulação de revezamento. Então, contando tudo o que você faz num dia de trabalho, da apresentação até 30 minutos após o corte dos motores, em caso de voo doméstico, ou da apresentação até 45 minutos após o corte dos motores, em caso de voo internacional, os limites são esses aí. 9 horas para tripulação mínima e simples, 12 horas para tripulação composta e 16 horas para tripulação de revezamento. Tranquilo? Vamos avançar. Limite semanal e limite mensal. Isso a gente já sabe, né? Eu já falei para você, mas vamos lá ler como é que está escrito na lei. Artigo 41. A duração do trabalho dos tripulantes de voo de cabine não excederá 44 horas semanais e 176 horas mensais, computados os tempos de jornada e serviço em terra durante a viagem, conta tudo, reserva e um terço do sobreaviso, a gente vai estudar ainda o que é reserva e o que é sobreaviso, mas você já sabe que conta, se é trabalho, conta no limite de jornada de trabalho, é o óbvio. Deslocamento como tripulante extra serviço, o tripulante extra não se desloca por determinação da empresa, então conta como jornada de trabalho. Adestramento em simulador, adestramento é uma palavra boa para usar, né? Adestramento em simulador, cursos presenciais ou à distância, treinamentos e reuniões. Se a empresa te aciona, é trabalho, é jornada de trabalho, é isso que a lei está dizendo. Realização de outros serviços em terra quando escalado pela empresa, é o que eu estou te dizendo. Se a empresa te chamou, jornada de trabalho, está contando, né? Abre lá o cronômetro da jornada de trabalho, porque você tem 44 horas para trabalhar numa semana e até 176 horas para trabalhar no mês. Então, tudo isso aí se enquadra nesses dois quesitos. Tranquilo com os limites de jornada de trabalho? Depois eu vou fazer um quadro resumo com todos esses limites para você ficar bem tranquilo, mas vamos avançar no conhecimento. Vamos falar da hora de voo? O que é a hora de voo, o tempo de voo? Você já viu comigo na aula passada, mas a gente tem limite para a hora de voo. A gente já viu os limites de jornada, agora vai ver o limite de hora de voo e depois o limite de número de pousos. Hora de voo, o que é? Diz a legislação lá no seu artigo 30. Denomina-se hora de voo ou tempo de voo, o período compreendido desde o início do deslocamento, quando se trata de aeronave de asa fixa, ou desde a partida dos motores, quando se trata de aeronave de asa rotativa, os helicópteros, até o momento em que, respectivamente, se imobiliza a aeronave ou se efetua o corte do motor, no caso do helicóptero, ao término do voo, de calço a calço. Foi aquilo que eu já falei para você. Da hora que o mecânico tira o calço, começa a contagem do tempo de voo. A hora que o mecânico recoloca o calço, termina a contagem do tempo de voo. Então, o tempo de voo é de calço a calço. Um exemplo aqui para a gente ver. Está ali aquela rotina que eu já usei, o comissário se apresenta, embarca os passageiros, aí o mecânico tira o calço, realiza o voo, o voo nivela, serviço de bordo, pousa o mecânico, coloca o calço. A hora de voo é aonde? Olha ali, destacado em vermelho. É da hora que o mecânico retira até a hora que o mecânico coloca o calço. Isso é hora de voo ou tempo de voo. Tranquilo? De calço a calço. E esse tempo de voo tem limite. Se a jornada tem limite, o tempo de voo também tem que ter. E quais são os limites? Aí depende. O limite diário de voo depende da tripulação. Para cada tripulação, um limite de horas de voo diferente. Os limites mensais e anuais vão depender do tipo de motor da aeronave. Isso mesmo. Se a aeronave é motor convencional, você tem um limite. Se a aeronave é motor a turbo-hélice, você tem um outro limite. E se a aeronave é motor a reação, você tem um limite de horas para voar. Mensalmente e anualmente. Mas por quê? Porque cada tipo de aeronave desse produz um impacto diferente no seu organismo. As aeronaves a jato, por exemplo, motor a reação, que voam em grandes altitudes, elas pressurizam e despressurizam. O impacto no pouso é maior. A desaceleração é maior. Isso causa um dano maior ao seu organismo. Embora você não sinta isso num voo ou em outro, ao final de 25 anos de trabalho, isso tem um impacto significativo na sua saúde. Então, tem que haver limite para esse tipo de exposição. Daí você tem limite mensal de hora de voo e limite anual de acordo com o motor da aeronave. Por quê? Porque aeronaves mais leves têm impactos menores do que as aeronaves maiores, mais pesadas e pressurizadas. Tranquilo? Bom, além disso, a gente tem o limite... Daqui a pouco a gente vai ver esses limites todos. A gente tem o limite do número de pouso que vai depender do tipo de tripulação. Quantos pousos eu posso fazer? Mas por que o pouso? Porque o pouso, além de ser uma pancada na coluna, é uma desaceleração. Então, tem que ter limite também para número de pouso, porque ele também causa dano ao organismo. E aí, esse limite depende do tipo de tripulação. Bom, deixa eu fazer aquele meu quadro, aquela minha tabela, que traz todas essas informações resumidas para você a partir de agora. Então, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que eu estou falando só de transporte aéreo regular, tá bom? Com empresas regidas pelo... Aeronautas regidas pelo RBAC 121. Transporte aéreo regular e cargo de passageiros. Só isso, tá? Eu tenho aqui as tripulações. Eu tenho a jornada de trabalho. Eu tenho as horas de voo e o número de pousos. A gente vai colocar os limites todos aí. Então, eu tenho lá. Tripulação mínima, simples, composta de revezamento. Aí, eu tenho a jornada de trabalho para cada... O limite máximo de jornada para cada tripulação dessa. O limite máximo de horas de voo para cada tripulação dessa. E o limite máximo do número de pousos para cada tripulação dessa. Tranquilo? Então, vamos avançar. Tripulação mínima, limite máximo de jornada. Isso é para um dia de trabalho, né? Para uma jornada. Nove horas. Dessas nove horas, quantas podem ser em voo? Oito horas de voo. Ou seja, das nove horas de trabalho, você pode passar oito horas voando. Número de pousos. Quatro. Isso para uma tripulação mínima. E a simples? A simples obedece. A simples segue. Nove horas de trabalho. Oito horas de voo dentro dessas nove de trabalho. E quatro pousos é o que você vai fazer. Tranquilo? Esses são os limites para a tripulação simples. A grande parte dos voos domésticos do país seguem... Grande parte não. A totalidade dos voos domésticos tem que seguir esta regulamentação aí. Esses limites aí. Tá bom? Tripulação composta. Você já sabe que é maior. O limite é maior. Então, são doze horas de jornada de trabalho. São onze horas de voo. Ou seja, das doze horas de trabalho, pode-se voar onze horas, até onze horas. E cinco pousos. Aí acrescentou um pouso ao limite. E a tripulação de revezamento. Revezamento são os voos de longa distância, os internacionais. São dezesseis horas de jornada de trabalho. Ou seja, todo o trabalho são dezesseis horas. Dessas dezesseis horas, quatorze horas podem ser em voo, o que é bastante. E o número de pousos é de quatro pousos. Esse quadro traz para você tudo o que você precisa saber em relação aos limites por jornada. Os limites diários de tripulação, jornada de trabalho, hora de voo, número de pousos. Tá tudo aí nesse quadro. Se você conhecer bem esse quadro, não há questão da ANAC que vá lhe atrapalhar. Eu não preciso dizer que a ANAC tem uma questão para cada quadro desse aí dentro. Para cada quadrinho desse. Ela tem lá. Qual o limite de horas de voo para uma tripulação simples? Aí você vai lá. Tripulação simples, horas de voo, oito. Qual o limite do número de pousos para a tripulação de revezamento? Aí você vai lá. Opa, tripulação de revezamento, número de pousos, quatro. E por aí vai. A ANAC tem uma questão para cada quadradinho, cada quadrícula dessa aí, cada célula dessa minha tabela. Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho. Há algumas situações em que esses limites aí precisam ser ampliados. Há algumas poucas situações em que o limite precisa ser ampliado. Como é que isso ocorre? Onde é que está previsto isso? Vamos à lei. Diz lá o artigo 31 da nossa lei do aeronauta. Parágrafo primeiro dele diz o seguinte. O número de pousos nas tripulações mínimas e simples, aí para a tripulação mínimas e simples, poderá ser aumentado de mais um a critério do empregador, acrescendo-se neste caso, duas horas ao repouso que precede a jornada de trabalho. Ou seja, isso tem que ser algo planejado. E quando a empresa precisar que aquela tripulação simples, que só pode fazer quatro pousos, faça o quinto pouso, a empresa vai acrescentar duas horas de repouso antes desse trabalho, para que o tripulante vá, entre aspas, mais descansado, porque ele vai fazer um pouso a mais. Tranquilo com isso? É isso que diz a lei. Parágrafo segundo. Em caso de um desvio para o aeroporto de alternativa, você estava indo para o aeroporto e precisou desviar para pousar em outro. Será permitido o acréscimo de mais um pouso aos limites estabelecidos. Aqueles limites lá, todos, você pode acrescentar mais um pouso. Por quê? Porque a aeronave não pousou no aeroporto de destino original, pousou em outro lugar. Ela precisa voltar para o destino original. E aí a lei permite que seja acrescentado mais um pouso. Parágrafo terceiro. Os tripulantes que operem aeronaves convencionais ou turbo-hélice poderão ter um limite de pousos estabelecido nas tripulações mínimas e simples, porque a aeronave turbo-hélice faz voo doméstico, voo regional. São aeronaves menores, fazem voos regionais, voos locais, domésticos. Para tripulação mínima e tripulação simples, aumentado em mais dois pousos. Então, se você trabalha numa empresa que tem aeronave turbo-hélice, por exemplo, o ATR, ATR-600, ATR-700, eu vou mostrar para você daqui a pouco o que é exatamente um turbo-hélice. Esse seu limite de pouso pode ser ampliado em mais dois. A legislação permite isso para dar um maior ganho à empresa. A empresa consegue atingir mais locais. Porque como a aeronave é menor, faz voos mais curtos, se você só fizer quatro pousos, você vai terminar, você vai chegar no limite de pousos muito distante do limite de hora de voo e do limite de jornada. E aí a empresa vai ter que ter muito mais tripulantes para poder manter a sua malha. A legislação beneficia a empresa e deixa que a empresa amplie esses limites em mais dois pousos. Tranquilo com isso? Vamos avançar aqui. Ampliação do limite. O artigo 40 diz Os limites de jornada de trabalho poderão ser ampliados em mais 60 minutos a critério exclusivo do comandante. Ou seja, a gente estava falando de número de pouso. Número de pouso são aqueles critérios. E para ampliar agora o limite de jornada, de tempo de trabalho, isso é muito sério. Porque um pouso a mais dentro do mesmo tempo de trabalho é só um pouso a mais. Agora, esticar o tempo de trabalho é algo muito sério. E aí o comandante tem essa prerrogativa. Ele pode ampliar esse tempo em mais uma hora. Agora, existem critérios para isso. Os critérios estão aqui. Inexistência em local de escala regular de acomodações apropriadas para o repouso da tripulação e dos seus passageiros. Pousou no lugar, não tem onde hospedar todo mundo, não dá para ficar? Amplia a jornada e sai daí. É isso que acontece. Espera demasiado longa, fora da base contratual, em local de espera regular intermediária, ocasionado por condições meteorológicas desfavoráveis e trabalho de manutenção não programada. Então, fez um pouso, fez uma escala, está demorando muito a sair da escala por causa de metodologia ou de uma manutenção não programada, o comandante pode ampliar o limite também da jornada de trabalho. Outro requisito. Por imperiosa necessidade, entendida como a decorrente de catástrofe ou problema de infraestrutura, que não configure caso ou falha ou falta administrativa da empresa. Ia pousar no aeródromo, choveu muito, alagou a pista, está coberta de água, não tem o que fazer. Ele vai ampliar a jornada e seguir para outro lugar. Então, esses requisitos aí, para que o comandante, apenas ele, possa ampliar os limites de jornada de trabalho. Ainda sobre ampliação dos limites. Diz lá o parágrafo 40 ainda, parágrafo único do artigo 40. Diz assim, ampliação dos limites. Qualquer ampliação dos limites de horas de voo, ou de horas de trabalho, perdão, é jornada de trabalho que a gente está se referindo, Então, qualquer ampliação dos limites das horas de trabalho, da jornada, deverá ser comunicada em, no máximo, 24 horas após a viagem, pelo comandante ao empregador. E no prazo de 15 dias, comunicará à Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Então, é assim. Se o comandante ampliar a jornada, ele tem 24 horas para avisar a empresa e a empresa tem 15 dias para avisar a ANAC. Por quê? Porque a ANAC precisa ter o controle disso. Senão, daqui a pouco as empresas vão começar a ampliar a jornada todo dia, em determinado voo, para dar um jeitinho. E aí, para evitar isso, a legislação diz o seguinte. Não, se houver ampliação de jornada, o comandante avisa a empresa e a empresa avisa a ANAC. O comandante tem 24 horas para avisar a empresa e a empresa tem 15 dias para avisar a Autoridade de Aviação Civil. Tranquilo com isso? Fechado? Vamos seguir. Bora ver os limites anuais e mensais de horas de voo. A gente viu os limites diários, né? Naquela tabela ali, eu coloquei o limite por jornada. Mas existe um limite mensal e um limite anual para a hora de voo, que eu falei que tinha a ver com o motor do avião, lembra? Então, bora ver aqui. Limites mensais e anuais de horas de voo. Então, eu tenho lá. Eu tenho três categorias de motor. O motor a jato, o motor turbo hélice e o motor convencional. Isso previsto em lei, tá? E aí, quais são esses limites? Bom, primeiro deixa eu mostrar para você aqui rapidamente o que é cada tipo desse motor para poder esclarecer isso melhor para você. O motor a jato ou o motor a reação é o motor que trabalha com esse princípio da turbina, né? Tem muita gente que chama isso, que você está vendo aqui no slide do meu lado, de turbina. Isso não é a turbina. A turbina é uma das partes do motor do avião. O motor é muito maior, contém muito mais coisas. E a turbina, tudo bem, é a parte principal desse tipo de motor aí, mas ele tem o fan, que é o ventilador, e por aí vai. Ele pega uma grande quantidade de ar, comprime e joga para trás. A turbina queima isso numa câmara específica e dá uma propulsão traseira empurrando o motor para frente a grosso modo. É assim que funciona o motor a jato. E aí nós temos as aeronaves aí, dois exemplos de aeronaves equipadas com motor a jato. O nosso Embraer 190 e o Airbus 320neo. Você vê bem aí os motores bem proeminentes das duas aeronaves, tá? Esse aí é o motor a jato, o motor a reação. Há um outro tipo de motor, que é o motor turbo-hélice, que conjuga uma hélice externa com uma pequena turbina, daí turbo-hélice. Daí turbo-hélice. O princípio de funcionamento é parecido com o motor a jato, o motor a propulsão, embora esse aqui, ele sirva para... Não é que um motor é melhor ou pior que o outro, são aplicações diferentes, tá? São níveis de aplicação diferentes. Então esse motor tem um tipo de aplicação ideal, diferente daquele outro lá que tem as suas aplicações ideais. Então o funcionamento é parecido, esse rotor aí a par da hélice. Corta o ar e impulsiona a aeronave pra frente, ao mesmo tempo que ela proporciona uma entrada grande de ar naquela boca que tem logo abaixo ali, você pode ver no slide, que vai ativar a turbina, que vai também gerar uma propulsão. Então, por isso, turbo-hélice. São dois tipos de motor conjugado, ele é um híbrido, né? E aí você tem os famosos ATR, e aí no caso aí o ATR-72, o primeiro ali de uma empresa regional da Air France, a Roupe, e o outro da Azul aqui, um ATR da Azul. Esses são aviões turbo-hélice. E aí nós temos o motor convencional, que é um motor a pistão, motor que trabalha... É muito parecido com o motor de um automóvel, inclusive dentro dos mesmos princípios ali, de explosão, de compressão, escapamento. É um motor mais simples que os outros dois anteriormente mostrados, e que atualmente não é usado mais no transporte de passageiros regular, nas grandes empresas aéreas não. Mas esse motor está ali como limite de hora de voo, porque você tem muita gente que voa na aviação privada, que voa no táxi aéreo, que voa com esse tipo de motor ainda, motor convencional. Para exemplificar aí um avião de passageiros, que utilizaria um motor convencional, eu fui buscar os saudosos DC-3, o Douglas, McDonnell Douglas DC-3, que fazia transporte. A gente tem aí um DC-3 todo recuperado da Varig, embora recentemente a gente tenha passado por um momento muito difícil, quando uma dessas aeronaves que estava intacta, foi simplesmente destruída, canibalizada, para ser vendida como ferro velho, uma tristeza para a memória da aviação brasileira. Mas sigamos em frente. Voltando para o nosso quadro, agora que você já sabe qual é cada tipo de motor desse, eu tenho lá o motor a jato, o turbo hélice e o convencional. Limite mensal para voo do aeronave a jato, 80 horas por mês. Limite anual, 800 horas. Limite mensal para turbo hélice, 85. Limite anual, 850. Limite para o convencional, 100 horas e 960. Pronto. Vale ressaltar que a ANAC também tem uma questão para cada caixinha dessa, ela vai perguntar. Qual o limite anual para, de horas de voo de aeronaves convencionais? 960. Horas. Qual o limite mensal para tripulações que operem aeronave turbo hélice? Turbo hélice mensal, 85 horas. Isso você precisa saber, tá bom? Quando você operar mais de um tipo diferente de aeronave, prevalece o menor limite. Por exemplo, há companhias aéreas que têm aviões turbo hélice e aviões a reação, a jato. E pode ser que você, como comissário, ou como piloto, tenha habilitação para os dois tipos de aeronave. E aí, em um determinado mês, metade do mês você vai voar um avião, metade você vai voar o outro avião, outra categoria. Qual é o seu limite? É o do menor. Se envolver o jato e o turbo hélice, prevalece o limite do jato, que é o menor limite. Então, quando você mistura, prevalece o menor limite. Tranquilo com isso? Podemos seguir em frente? Tem muita coisa para ver ainda nessa disciplina. A nossa próxima aula vai falar sobre escala de serviço, sobre trabalho noturno e sobre repouso. Então, vejo você na nossa próxima aula.